Os nossos popstars contam com você para brilhar de um jeito novo. Cante junto com a gente, ouça junto com a gente, mande seu palpite, vote quantas vezes quiser. Mas antes, cadastre-se no site. É com você que vamos escolher o novo popstar do Brasil. Acesse gshow.com e participe. É só fazer seu cadastro uma única vez para votar à vontade. Ah, é grátis, tá? Então se joga e vem ser pop com a gente. É com você que a gente faz o popstar. É com você que a gente faz.